Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega deputado Ricardo Alba que proceda à leitura das duas atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 47ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes. Secretaria, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 14 horas do dia 2 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura data da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Ricardo Alba, Volney Weber, Gessé Lopes e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caropreso e Rodrigo Minoto, bloco PDT, PSDB e Republicanos. Ismael dos Santos, bloco PSD, PSC. Padre Pedro Baldiceira, PT. Sargento Lima e Gessé Lopes, bloco PSL e PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei 0227-2019, 0036, 0226 e 0267-2020. Foram aprovados, por maioria, em turno único, os projetos de lei nº 7 e 77, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados, Volney Weber e Sargento Lima, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 57, barra 2021. Ex-ofício, por acordo de líderes, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 201, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados, José Milton Schaeffer e Jair Mioto, ex-ofício, por acordo de líderes, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei nº 202, barra 2021. Ainda ex-ofício, após ser discutido pelos senhores deputados, José Milton Schaeffer, Silvio Drevik, Maurício Scudlark, Jerry Comper, Jair Mioto, Kennedy Nunes e Márcio Machado, e por acordo de líderes, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de conversão de lei nº 236, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra, extraordinária, para as 16 horas e 32 minutos, para constar eu, primeiro secretário Lavrei, a presente ata. Ata da 8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 16 horas e 32 minutos do dia 1º do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zeradas aos projetos de lei nº 7, 57, 77, 201, 202 e 236, barra 2021. Foram aprovados os pedidos de informação nº 420 a 425, barra 2021. As moções nº 396 a 398, barra 2021. E os requerimentos nº 929 e 933, barra 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 917 a 928, 931, 932 e 934, e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações 1189 a 1205, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinária para terça-feira no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presenteata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou-as por aprovado. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expediente. Traremos já em breves comunicações. E o primeiro deputado a fazer uso da palavra no dia de hoje, deputado Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Olha só, como é que está o senhor, presidente? Deputado Ivan Nates, por 10 minutos, deputado. Deputado Ricardo Alba. Vossa Excelente terá 10 minutos, deputado. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, da nossa bela e Santa Catarina, de todas as regiões, do Planalto Norte, da Serra, do Oeste, do Meio Oeste, do Vale, do Sul, do Litoral. Hoje, pela manhã, vi uma matéria que me deixou muito preocupado. Uma reportagem da NSC, exibida hoje pela manhã. Um comentário muito bem esplanado do Renato Igor, mas que me deixou com muita preocupação, em razão, até mesmo, do acidente ocorrido na subida do Morro do Boi, na BR-101, que, infelizmente, com o tombamento de um caminhão de madeira, veio a vitimar quatro pessoas. Dois ciclistas e dois motociclistas. Dois casais que perderam a vida nesse trágico acidente. Mas o que me deixou muito preocupado foi a informação trazida pelo comentarista Renato Igor, que, segundo ele, conversou com a empresa Arteris Litoral Sul, a concessionária, pode deixar na tela essa imagem, que alegou que rodovia não é para ciclistas. Arteris, a concessionária que faz a manutenção das rodovias, da BR-101, alegou que rodovia não é para ciclistas. Por quê? Pode voltar a imagem aqui? Porque, segundo o contrato, segundo o consta no edital, não haveria essa responsabilidade. Pois bem, de forma estritamente legal, não há essa responsabilidade. Só que a situação mudou. Hoje o cenário, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, é do transporte via bicicleta. As pessoas estão pedalando cada vez mais, deputado Kennedy. E não só dentro do município, mas intermunicipal. Como é o caso de Santa Catarina, que é composta por inúmeros pequenos municípios. Por inúmeros pequenos municípios. Muitas vezes conurbados entre si. Muitas vezes conurbados. E muitas vezes ligados, ou por uma rodovia federal, ou por uma rodovia estadual. E aí o ciclista, o trabalhador, ou aquele que está praticando uma atividade física, um pedal, fazendo o seu exercício, ou aquele que treina para o triatlon, enfim, seja qual for a intenção, o ciclista está pedalando de um município ou outro, utiliza muitas vezes o acostamento da rodovia, de uma rodovia federal, no caso a 101, ou de uma rodovia estadual, que corte o estado de Santa Catarina como um todo, como é o caso da SC-108. Como é o caso lá no Vale do Itajaí, da BR-470. Quantos ciclistas não transitam no acostamento da BR-470? E assim tem que ser, não tem outro meio. Não tem outro espaço. Não tem ciclovia. Como é que o ciclista vai fazer, para andar na BR-101? É fácil a concessionária dizer, nós não temos responsabilidade, porque não consta do edital de concessão a nossa responsabilidade. Aquilo era um outro momento. Aquilo era uma outra época. Naquele cenário lá atrás, onde houve a concessão da rodovia. Agora, isso tem que ser reanalisado. O governo, sim, tem responsabilidade na segurança dos ciclistas que utilizam o acostamento de uma rodovia federal ou de uma rodovia estadual para o seu meio de locomoção. E se essa rodovia foi concessionada, consequentemente, há uma solidariedade na responsabilidade que passa para a concessionária, sim. E se isso não consta no edital de concessão, tem que ser retificado e tem que constar. Porque as pessoas, na prática, estão utilizando rodovias federais ou rodovias estaduais para pedalarem, seja a lazer, seja a esporte, ou seja para ir trabalhar. Isso é uma realidade que não pode ser negada pela concessionária Arteres. Bota de novo na tela como foi negado. Isso é uma realidade, é uma constatação. Coloca na tela, por gentileza. A concessionária Arteres não pode simplesmente dizer para o jornalista que indagou que a rodovia não é para ciclistas. É, sim, para ciclistas. É, sim, para motociclistas. É, sim, para veículos demais de transporte. E repito, deputados, se isso não consta do edital de concessão do governo federal, isso tem que ser reavaliado pelo Congresso Nacional, pela Secretaria de Infraestrutura e Transportes. No caso aqui das rodovias estaduais, tem que ser reavaliado pelo Parlamento Catarinês, pelo governo. O que não pode acontecer é a concessionária ou o governo do Estado dizer que ciclista não pode transitar no acostamento porque não está na concessão. Isso é um absurdo. Isso é negar a realidade do que vem acontecendo em Santa Catarina. E as pessoas, pode voltar para mim, e o cidadão que sai de Palhoça e vai a São José pedalando pelo acostamento, ou que vai de São José a Biguassu, tudo isso aqui na Grande Florianópolis, pela 101, ou o cidadão lá do Vale que sai de Gaspar e vai para Blumenau, pela 470, ou que vai de Blumenau a Indaial, também pela 470, ou o cidadão lá do Vale que vai de Rio do Sul a Trombudo Central, também pela 470, ou o cidadão de Rodeio que tem no meio da cidade a SC 110, quer dizer que o Estado de Santa Catarina não tem responsabilidade pelos ciclistas, ou o governo federal também, e a concessionária não tem responsabilidade pelos ciclistas que trafegam na 101. a concessionária Arteres foi muito infeliz ao dar essa declaração. Trinta segundos, de que rodovia não é para ciclistas. Mas muito infeliz. É sim. Concedo a parte. Eu peço trinta segundos, deputado, e parabéns pelo assunto, inclusive eu sou ciclista que faço uso de parte da 470, pedalando nos finais de semana que restam tempo. E toda, na extensão da rodovia, 470, bem como na 101, também tem placas, cuidado, ciclistas. Então, aí já, e principalmente a nossa 101 que é pedajada. Então, parabéns pelo assunto e a responsabilidade com certeza é dessas BRs aí e tem que responder pelo próprio. E, infelizmente, os dois ciclistas estavam passando e tiveram um azar que o caminhão caísse em cima dos dois. Estou com você. Então, tem responsabilidade sim. O governo federal e a concessionária Arteres tem que dar segurança sim aos ciclistas que trafegam no acostamento. Assim como o governo do Estado e, eventualmente, uma concessionária, se alguma rodovia estadual for concedida, tem responsabilidade também pelo ciclista que trafega no acostamento. Ó, 470, corta o vale do Itajai inteiro. Quer dizer que o ciclista não pode pedalar no acostamento. Quando a gente vê que os municípios, que o próprio governo do Estado, que a sociedade civil, por N motivos, incentivam o uso da bicicleta, aí vem a concessionária Arteres, numa declaração infeliz, dizer que rodovia não é lugar para ciclista. Infeliz, Arteres. Parabéns ao Renato Igor, da NSC, pela reportagem. E fica aqui o chamamento à responsabilidade, não só no caso desse acidente lamentável que ocorreu na subida do Morro do Boi em relação aos ciclistas e ao casal de motociclistas também, mas há inúmeros casos que acontecem no dia a dia. A responsabilidade, a responsabilidade pelas vidas nas rodovias é do governo e é, consequentemente, das concessionárias, seja qual for o modal de transporte. e se não consta do edital de concessão, façamos constar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Próximo, deputado Ivan Nats, por 10 minutos. Deputado. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhoras deputadas que nos acompanham. Queria refletir com vocês sobre um tema que tem chamado a atenção de Santa Catarina, que é o SAMU. O SAMU catarinense tem se tornado um grande problema para os catarinenses. Uma empresa que tem deixado Santa Catarina em apuros. Queria mostrar para vocês a imagem 1, por favor? O SAMU de Santa Catarina pede socorro. Senhores deputados, a gente vive hoje um jogo de empurra-empurra e que vem acontecendo desde o ano passado entre o governo do Estado e a empresa terceirizada OZZ Saúde, que é responsável, todos sabem, desde 2017 pela gestão do atendimento do serviço móvel de urgência, o que a gente chama de SAMU aqui em Santa Catarina. Com relação à estrutura de atendimento e à remuneração fundamentalmente de servidores que atendem e trabalham nesse importante serviço da sociedade catarinense. E o SAMU de Santa Catarina está muito bem representado nessa foto aí. SAMU pede socorro, deputado Kennedy. Muito obrigado. E em que pese os esforços, inclusive da própria Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, muito bem presidida pelo nosso grande deputado Neodice Areta, que tem realizado debates, reuniões e tem exaustivamente convocado a Secretaria de Saúde para enfrentar o problema do SAMU, as coisas não têm acontecido. E o caso continua ganhando contornos cada vez mais complicados e principalmente nesse momento de pandemia, que aumenta ainda mais a procura pelo serviço. A situação é tão crítica que está programado por dia 15 de junho aqui, a partir das 10 horas da manhã na capital, na frente da Casa da Agronômica, um manifesto dos trabalhadores do SAMU. E os relatos de problemas são preocupantes, muito preocupantes, e incluem desde as condições de trabalho e dos equipamentos inadequados para exercer esse trabalho. e, senhores deputados, vai mais, os servidores do SAMU alegam violação de direitos trabalhistas por parte da empresa terceirizada. A situação é realmente caótica, crítica, e a Assembleia Legislativa tem que tomar uma posição, o governo do Estado tem que resolver isso. Trata-se de um cenário dedicado, um cenário delicado, um cenário vergonhoso, que não condiz com o Estado rico, diferenciado, próspero, como é o Estado de Santa Catarina. E o governo do Estado, em contrapartida, vem anunciando recordes de arrecadação de tributos. Enquanto isso, o SAMU continua sofrendo, o atendimento continua sendo sofrível no que é entregue para Santa Catarina. E esse atendimento sofrível tem sobrado para a população, para o contribuinte, para o pagador de impostos, que tem colocado dinheiro para aumentar a arrecadação do Estado, em contrapartida, não tem recebido o serviço do SAMU, o atendimento adequado. E me preocupa muito, mas muito mesmo, a condição de trabalho dos funcionários do SAMU. Eles estão pedindo socorro, efetivamente, como mostra aquela fotografia. E não cabe a mais ninguém, a não ser o governo do Estado, ser responsabilizado por essa questão do SAMU e, fundamentalmente, que ele, como gestor público, o Estado de Santa Catarina, encontre uma solução para resolver esse problema do impasse, que é o SAMU catarinense, que, todos sabem, vem se aprofundando em crises na sua prestação de serviço, cada vez pior. E ainda mais agora, que a gente tem a pandemia, nós estamos observando, se falando em terceira onda do COVID, que aumenta ainda mais o atendimento do SAMU. E, senhores, deputados, se há, de fato, a necessidade de um equilíbrio financeiro contratual, de forma que possa se manter o serviço, atendido com qualidade, e o problema está efetivamente na remuneração, o governo tem que encontrar uma alternativa. O governo tem que encontrar uma alternativa para resolver o problema do SAMU. É papel do governo, é papel do secretário, o secretário já está há dois anos com esse problema e não enfrenta a questão do SAMU. Lá em Blumenau, por exemplo, a minha cidade, a gente fica, às vezes, até sem viatura para atender o SAMU. E o alerta vem sendo dado pelos próprios servidores, pelo atendimento do SAMU. Nós estamos preocupados com isso. e as negociações não podem se resumir nesse jogo de empurra-empurra entre o governo de Estado e a OZZ. Hoje, isso é isso. O governo de Estado acusa a OZZ de que está recebendo em dia, a OZZ diz que não está recebendo em dia, acusa o Estado e no meio disso tudo a população catarinense sem saber como vai fazer para melhorar o sistema do SAMU. E se a empresa alega que a Secretaria da Saúde não está fazendo a remuneração adequada para o SAMU, o Estado tem que se movimentar para resolver esse problema. e essa queda de braço é importante registrar que a OZZ tem se espalhado por todo o Brasil, não é só em Santa Catarina. Nós temos problema no Paraná, nós temos problema no Rio de Janeiro, nós temos problema em Santa Catarina e isso tudo é resultado de diversas ações trabalhistas que já estão acontecendo, deputado Kennedy, diversos processos judiciais estão sendo ajuizados pelos servidores do SAMU, contra a OZZ Saúde e contra o Estado de Santa Catarina. Quero mostrar para vocês duas manchetes que comprovam a nossa preocupação. A imagem 2 e 3, por favor. São manchetes recentes. Justiça bloqueia 200 mil da OASI Saúde para pagamento do SAMU em Criciúma, ação trabalhista. Justiça suspende pagamento no Rio de Janeiro de empresa contratada pela gestão do SAMU, a OZZ. Então, essa empresa tem criado problemas em todo o país. Não é só em Santa Catarina. Nós não podemos deixar passar despercebido. Eu tenho recebido e vossas excelências também devem ter recebido diversas reclamações dos usuários e dos funcionários do SAMU com relação a esse problema. É um grave problema. E nós não podemos, obrigado, nós não podemos deixar que a OZZ se transforme na outra outra veiga-mede, outro respirador. Já estou concluindo, deputado? E, enquanto isso, os mais de mil funcionários do SAMU de todas as regiões dos estados, eles enfrentam péssimas condições de trabalho e quatro anos sem reajuste, sem férias. Alguns estão com problemas nas convenções coletivas, o FGTS não está depositado. Além disso, esse conflito atrapalha a prestação de serviço. Quando um funcionário não é bem remunerado, quando um funcionário não recebe bem pelo trabalho, não tem os equipamentos de segurança, não tem os salários em dia, ele não presta um bom serviço. E nós estamos falando de saúde. Não estamos falando de outra coisa, estamos falando de saúde dos catarinenses. Emergências, pessoas que dependem do SAMU para sobreviver. Queria botar a última imagem. A última imagem. Então, a situação do SAMU se resume nisso aí. Péssimas condições de trabalho, quatro anos sem reajuste salarial, três anos sem férias e sem FGTS depositado. Sabe o que? Ficar isso lá no meu escritório era um processo gigante. A gente sabe como é que isso representa? Sem equipamentos de limpeza, sem equipamentos de limpeza, senhores deputados dentro das ambulâncias. Equipamento de proteção precário, problemas técnicos de comunicação interna, não se comunica. Então, seis problemas gravíssimos que o governo do Estado de Santa Catarina tem que enfrentar. Há uma imagem de um, por favor? Então, é isso. O SAMU pede socorro. O SAMU pede socorro. E nós temos que atender esse pessoal do SAMU. Deputado Kennedy. na verdade, obrigado pela parte, mas eu tenho uma preocupação, deputado. Pelo que eu vejo, porque nós aqui, como a Vossa Excelência falou, nós todos estamos envolvidos nessa questão. Inclusive, acabei de assinar o pedido de CPI, de abertura de uma CPI aqui com relação ao SAMU. O que me chama a atenção e que nós precisamos prestar atenção... Mais um minuto, deputado. O que nós precisamos prestar atenção é que nós, deputados, estamos fazendo todo o barulho e todo o processo que cabe a nós fazer. Mas quem tem a responsabilidade é o governo do Estado. E eu estou vendo que o governo do Estado está fazendo isso daí igual o roubo. Está querendo que passe e ninguém fale para esquecer. Só que o que o governo do Estado está torcendo vai arrebentar no colo do funcionário, porque o governo do Estado está torcendo para que a SAMU saia, ele contrata e outra e o passivo trabalhista vai ficar com muito problema para os funcionários. Por isso, parabéns pela vossa explicação aí e tem todo o meu apoio. Obrigado. Vou concluir, seu presidente, 30 segundos. 30 segundos, deputado. Eu acho de importância extraordinária a instalação da CPI para averiguar essa questão. Extraordinária. Quer dizer que já assinei junto com vossa excelência e acredito que a Assembleia Legislativa não deve deixar de fazer essa investigação, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nath. O próximo deputado será Bruno Souza. Vossa excelência terá 10 minutos, Bruno. Mas antes disso, me permita, gostaria de cumprimentar aqui o prefeito Arivo Olinger, da cidade de Ponte Alto do Norte, bem como também o secretário da administração, Brocardo, e o assessor Gilberto. Obrigado pela visita no plenário. Sejam bem-vindos aí e também os demais vereadores, prefeitos e vice-prefeitos presentes. Me permite, presidente, só um minutinho, deputado Bruno. Pois não, deputado. Prefeito Ferrari de Rodeio aqui presente também na casa. Obrigado pela presença. Obrigado. Agora sim, vossa excelência terá 10 minutos, deputado Bruno. Presidente, Santa Catarina tem dono. Pelo menos no que se refere ao sistema de transporte de ônibus intermunicipais. tem donos e, na verdade, uma atitude muito suspeita dos governos, vem acontecendo há muito tempo dos governos catarinenses. E todos sabem desse problema, só que, por algum motivo, também acontece um silêncio constrangedor no meio burocrático, no meio político. Ninguém fala disso, mas a verdade é que esse setor de ônibus é dominado por um oligopólio formado em 1980, quando o governo literalmente escolheu empresas e deu autorizações para que essas empresas fizessem o transporte entre uma cidade e outra em Santa Catarina e dentro do Estado. Todos sabem que o setor está irregular, que não há licitação, que a revelia da Constituição não há concorrência e o sistema simplesmente nunca teve uma licitação. As mesmas empresas que lá em 1980 ganharam essas autorizações continuam a operar e, por algum motivo, o sistema político não fala nada. nós aqui não falamos desse grande problema. Por quê? Porque se em 1980 foi dado um conjunto de autorizações para as mesmas empresas que se perpetuaram sendo protegidas por governadores atrás de governadores, esse sistema não tem concorrência. Esse sistema simplesmente é operado conforme a vontade dessas empresas que impõem a baixa qualidade que quiserem, podem impor o preço que quiserem e podem oferecer os poucos serviços que oferecem da forma que quiserem, porque, afinal de contas, não tem concorrência. É isso que acontece quando nós protegemos e fechamos o mercado. Ele, sem concorrência, não tem medo de perder clientes. Aliás, o cliente deixa de ser cliente para ser usuário, porque ele não tem mais escolha. Nós simplesmente privamos o catarinense de escolhas ao fechar o mercado dessa forma. e quando nós permitimos que um oligopólio de transporte se forme aqui em Santa Catarina, o resultado disso não é apenas pessoas que deixam de se mover do ponto A ao ponto B, não. São famílias que se veem menos durante um ano, são tratamentos de saúde que não são feitas porque é caro a locomoção, são oportunidades de emprego que são perdidas porque a locomoção dentro do Estado é mais difícil. Pois é, é isso que acontece. E eu não entendo porque a Secretaria de Infraestrutura insiste em não fazer uma licitação, em não abrir um mercado. Pelo menos desde 2002, pelo menos desde 2002, o Ministério Público tem uma ação tentando obrigar o governo de Santa Catarina a fazer essas licitações que não acontecem no Estado. Pelo menos desde 2002, ou seja, há quase 20 anos que o Ministério Público tenta obrigar o governo de Santa Catarina a simplesmente cumprir com a Constituição, cumprir com a lei. Mas por algum motivo que eu realmente não entendo, existe uma forte resistência dentro da Secretaria de Infraestrutura para fazer essa licitação, para trazer concorrência para o mercado, para permitir que novas empresas possam oferecer serviços aos catarinenses. Quem ganha com isso? Quem está ganhando com isso? Secretário de Infraestrutura, o secretário Tiago Vieira, por que os senhores não fazem a licitação? Dias desses perguntei para ele e ele me respondeu por mensagem de WhatsApp dizendo, olha, já tem um grupo estudando esse negócio e logo vai sair. Eu perguntei, é mesmo, é mesmo, secretário Tiago Vieira? Que grupo é esse? Quem integra esse grupo? Nunca mais me respondeu. Um silêncio muito suspeito. Senhor Tiago Vieira, secretário de Infraestrutura, por que não fazemos essa licitação? Quem integra esse grupo misterioso e suspeito? Se o senhor não fala, se o senhor simplesmente nega a informação, o senhor me dá o direito de eu pensar o que quiser e fazer a especulação que eu quiser fazer. A questão é que hoje o senhor permite que os catarinenses vivam reféns de um oligopólio que se acha dono do direito de escolha dos catarinenses. Quem ganha com isso? Certamente não é o catarinense e por que nós permitimos que isso aconteça. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Eu gostaria de entender quais são os interesses por detrás disso. Quais as motivações? O que está causando isso? Por que Santa Catarina fecha o seu setor de transporte coletivo intermunicipal, o seu setor de ônibus para os pequenos, para aqueles pequenos fretadores, as pequenas empresas que poderiam fazer linhas entre pequenas cidades em Santa Catarina? Por que fechar o mercado e proibir que novas pessoas possam oferecer serviços melhores e com menor preço? Quem ganha com isso? Por que proteger o mercado? Quem está ganhando com isso? Eu realmente me pergunto e não consigo entender, porque certamente não é o catarinense que está ganhando com isso. E não bastasse toda essa situação, agora, tramita, lá em Brasília, no Congresso Nacional, o PL 3819. Os senhores sabem o que faz o PL 3819, que tramita com muita força? E sabe-se lá de onde vêm essas forças ocultas que impulsionam esses projetos malditos? Esse PL quer simplesmente proibir os serviços como Buser, Forbus, ou seja, serviços que oferecem passagens de ônibus cerca de 60% mais baratos, mais baratas para o consumidor. Ou seja, nós temos um serviço de qualidade sendo oferecido ao menor preço para o consumidor e os nossos congressistas estão pensando em proibir. A serviço de quem trabalha? Trabalham os nossos congressistas, os nossos senadores, os nossos deputados? A serviço de quem está Santa Catarina ao permitir um oligopólio desse operar há 41 anos em Santa Catarina sem a mínima resistência dessa casa? A serviço de quem estamos todos nós que permitimos que isso aconteça com os catarinenses? Eu realmente eu fico muito frustrado ao ver isso acontecendo todo dia. Algo tão errado, tão visível e tão fácil de ser mudado. Bastaria abrir um mercado, uma nova licitação e vamos fazer o certo, vamos seguir a Constituição, vamos seguir o que preza e prega a lei, mas o que teoricamente tão fácil se torna tão difícil por conta de forças ocultas ou interesses que eu não quero aqui nem supor ou vocalizar, mas fico me perguntando qual a força que tem para uma licitação dessa não sair e não abrir o mercado em Santa Catarina? Senhor Tiago Vieira, secretário de infraestrutura, o que impede o senhor? Por que o senhor não faz essa licitação? Por que o senhor não abre o mercado? Quais os interesses? O que está por trás disso tudo? Se o senhor não responde, não vem a público, nós podemos supor o que for. O seu silêncio em conversas comigo, quando eu lhe questiono sobre o tema, é muito suspeito. O senhor me permite pensar qualquer coisa e do meu pensamento eu sou o dono. Eu pensarei aquilo que o senhor me incentivar a pensar. Eu vou pensar baseado em uma realidade concreta que eu vejo hoje. Um mercado fechado, poucas empresas operando, um Brasil que tem 66% das linhas de ônibus operadas por uma só empresa. 66% das linhas de ônibus no Brasil tem apenas uma empresa operando. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Eu fico me perguntando quem ganha? A serviço de quem está o poder público? O Estado existe para servir a população ou para ajudar alguns a se servir da população? Temos que fazer essa licitação, temos que abrir o mercado, temos que acabar com esses senhores feudais que se acham donos de partes do Brasil. O Brasil é um país que insiste em viver num atraso, como dizia Roberto Campos, nós temos um grande futuro no nosso passado, porque nós insistimos, nós não perdemos uma oportunidade de perder uma oportunidade. Sempre que nós podemos mudar alguma coisa, sempre que nós podemos fazer algo diferente, avançar, forças ocultas fazem o Brasil afundar e ficar no mesmo atoleiro que nós estamos há tanto tempo, o mundo está passando, ninguém está esperando pelo Brasil, mas essas forças ocultas insistem em nos ancorar no passado, em nos manter no atraso, são as forças do retrocesso, e o pior disso tudo é ver e supor que possam existir políticos, burocratas, trabalhando em favor disso, isso é frustrante, porque quem é idealista como eu e quer ver um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil futuro, próspero, onde as pessoas tenham oportunidade, é frustrante, porque nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos quem temos que combater, entretanto não é feito, mas os idealistas não podem se calar, e eu conclamo a todos aqueles que tem idealismo e visam um Brasil próspero, a lutar contra esses senhores feudais, a esses rentistas, esses sugadores de patrimônio alheio, essas pessoas que não permitem que o Brasil progrida, e novamente eu deixo aqui a pergunta, senhor Tiago Vieira, secretário de infraestrutura, por que fechar o mercado, por que não abrir o mercado, por que não permitir que o catarinense tenha opções, por que não permitir que o catarinense possa escolher em um mercado livre de transporte de ônibus? Obrigado, deputado Bruno Souza, e fará uso da palavra agora a deputada Paulinha, vossa excelência terá dez minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. Senhores, meus colegas, eu encerro um ciclo na minha vida pública, no qual somam-se 32 anos por uma causa, por um partido. No dia 26 de maio, a notícia do meu desligamento do PDT, que aconteceu sem a minha anuência e a minha vontade, segundo o noticiado pela direção partidária, minha expulsão se deu porque eu assumi a condição de líder do governo Moisés num momento de extrema tensão, com a pandemia se avizinhando e dois pedidos de impeachment injustos, ao meu ver, deflagrados. A posição ocupada por mim naquele momento não ensejou nenhuma negociação, nada. nenhum cargo, nenhum recurso especial para quaisquer municípios que fossem. Havia apenas uma vontade comum, minha e do governador, da qual o meu colega de bancada, o Rodrigo Minotto, partilhava, de tentar aproximar os laços com o parlamento, por Santa Catarina. Com a chegada da pandemia, não nos restou tempo para quaisquer diálogos sobre condições de alianças políticas, é evidente, porque ela, a pandemia, tomou e ocupou todos os espaços. A direção partidária estadual, manipulada, queria negociar benefícios, os quais eu recusei. Essa que é a verdade. oportunidade. Porque eu entendo, meus amigos, que princípios não se negociam e não podem ser sobrepostos por fichas de filiação partidária na conveniência de alguns. Mas esse pequeno momento, esse pequeno capítulo triste, depois de uma história tão linda que percorre minhas lembranças por todos esses anos, merece ser sotejado. Infelizmente, práticas políticas falidas ainda não foram superadas em nosso país, rondando com malevolência, vez por outra, os que decidem, deputado Alba, se opor a elas. esse é o estágio em que estamos submetidos em nossa democracia. E é por isso que eu recebo com humildade, entendendo que é esse mais um passo para o meu amadurecimento. Nesse dia, eu venho à tribuna do parlamento para oficialmente despedir-me do meu PDT. Partido que eu jamais imaginei deixar, que eu amei e respeitei até o último dia em que pude erguer sua bandeira. Mais que tudo, eu quero prestar a minha homenagem aqui por todas as ocasiões em que a intercessão do PDT contribuiu com o Brasil e não foram poucos esses momentos. Meu abraço fraterno e repleto de amor, eu deixo a cada filiado e filiada, cada irmão que a vida me presenteou ao longo dos anos e que junto comigo desenhou uma história de compromisso com o povo catarinense, assim como fizemos em Bombinhas. Agradeço por todas as oportunidades que desfrutei no PDT, as funções públicas que tive o privilégio de assumir em seu nome e os inúmeros episódios que tanto contribuíram na formação do meu caráter. Agradeço aos amigos da JSPDT que amparou e viu nascer as minhas meninas, sendo incontáveis vezes nos momentos mais difíceis a minha família. Agradeço pelo convívio com grandes homens e mulheres, de modo especial a oportunidade de estar tantas vezes com o Leonel Brizola, um homem que me ensinou muito sobre coragem e coerência. Agradeço também aos adversários que me lembram todos os dias daquilo que não sou e jamais serei. E assim fazem a minha luta pela liberdade e pela democracia ainda mais necessária e vibrante. Agradeço aos amigos das mais diversas correntes partidárias e aqui de modo especial aos meus colegas de parlamento pelas manifestações de solidariedade e respeito. Agradeço a mais fraterna e querida equipe desse parlamento sediada no gabinete 203. Eu amo vocês, meus amigos. Agradeço ao povo de Santa Catarina pela confiança em mim. Agradeço a cumplicidade de cada um de vocês que conhece com detalhes essa história e sabe que não dei causa para tal decisão pois eu jamais tomei qualquer ato que desonrasse ao partido e menos ainda ao povo catarinense. Agradeço a Deus que dirige a minha vida e que sempre sabe o que é melhor para todos nós. Agradeço por terem em mim um pequenino instrumento de amor em favor ao próximo e por me fazer enxergar que os caminhos para a prática do bem são infindáveis. Agora, meus amigos, com o coração leve em paz, de cabeça erguida, como sempre estive, eu estou pronta para começar um novo capítulo da minha vida num ambiente partidário em que as pessoas sejam realmente respeitadas e que a democracia seja um valor real além dos discursos. Eu sigo servindo a Santa Catarina com a mesma paixão e devoção que me trouxe até aqui, a mesma paixão daquela menina que se viu nos seus 13 anos erguendo as vozes do movimento estudantil. agora ainda mais corajosa, mais forte e muito mais preparada para lutar pela sua gente e por cada pedacinho da nossa maravilhosa Santa Catarina. hoje é um dia de despedidas, de encerramento de um ciclo. Mas confiante em Deus, senhor presidente, eu sei que é também para o bem. E dessa fase final da minha fala, eu trago um novo tema aqui para os colegas e requeiro a atenção de cada um dos senhores. De modo especial, o deputado Ivan Atts, que é o nosso presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O governo federal, senhor presidente, por meio da ANP, autorizou e incluiu nas áreas da Bacia Potiguar, Santos, Campos e Pelotas, a 17ª rodada de licitações de blocos para exploração e explotação de produção de petróleo e gás natural. O que isso tem a ver com a gente? O leilão, ele oferece a Bacia de Pelotas no Rio Grande do Sul, que chega até todo o litoral catarinense, uma área de grande complexidade biológica, rota de peixes, área de pesca industrial e artesanal. E é muito temerário hoje vender essas áreas sem um estudo competente, pois se houver uma contaminação, como recentemente nós vimos em 2019 em parcela do Nordeste, meus colegas, não se sabe qual o tamanho dos danos percorrendo até o Uruguai, podendo inclusive nos colocar em conflitos internacionais. Tendo em vista a absoluta falta de estudos, a análise das bacias sedimentares, os impactos ambientais e planos de contingência adequados, somados à alta sensibilidade ambiental das áreas ofertadas, nós entendemos que a 17ª rodada de concessão, que será agora no outubro, precisa ser evitada até que as normas de segurança sejam tomadas. Eu quero aqui ressaltar que a ANP não tem dado a devida importância a essas questões e sobre os impactos no setor petroleiro, como, por exemplo, a gente teve nesse incidente em 2019, que causou danos severos e irrecuperáveis à parcela do Nordeste. Nós temos matriz econômica ampla, diversificada, plural e corremos um sério risco de comprometer para sempre, além da nossa riqueza ambiental náutica, as economias do turismo, da pesca e nós não podemos subtrair dessa discussão. Uma única audiência pública, senhor presidente, foi feita em fevereiro de modo virtual no Rio de Janeiro e nada mais. O Estado de Santa Catarina não tem conhecimento desta pauta. Eu requeri também, já na Leste, que faço 30 segundos para concluir, uma audiência pública para que possamos nos informar sobre esse tema. É um dos mais graves que vivi e conheci desde o primeiro dia que me vejo parlamentar estadual. e conto, deputado Berlanda, com a vossa anuência e a dos colegas para que nós possamos investigar... Um minuto, deputado, para concluir. Obrigada. Para que nós possamos investigar mais esse caso sobre pena de comprometer todas as matrizes econômicas vinculadas ao turismo e à pesca que sustentam o nosso Estado. É algo gravíssimo, seríssimo, que não encontra aqui bandeiras ideológicas a não ser aquelas da proteção da vida e do direito ambiental. Na audiência pública que eu peço ao senhor presidente que marque na menor brevidade possível, eu gostaria muitíssimo de ouvir as duas versões. Que as pessoas tirem as suas conclusões por si, senhor presidente. Mas nós estamos correndo um risco sério em Santa Catarina de comprometer o nosso futuro e isto precisa ser alardeado. Muito obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ivan. Senhor presidente, só comunico vossa excelência e os demais deputados estaduais da instalação de requerimento para a instalação da frente parlamentar em defesa da indústria madeireira catarinense e de seus derivados. Santa Catarina enfrenta um grave problema que é a compra da madeira em estado natural pelos chineses e tem colocado o nosso nossa reserva de madeira em risco e a nossa indústria madeireira começa a observar a ausência de produto oferecido no mercado interno mas remetido para a China em material in natura em tora. Então, a frente parlamentar objetiva criar mecanismos a fim de enfrentar esse problema e ao encontrar alternativas para que nossa madeira não seja toda levada para a China senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem senhor presidente. Pois não, deputado. Só comunicar a presença do vereador William Tonese da cidade de Joinville homem de direita sério e trabalhador. Seja bem-vindo William Tonese. Obrigado, obrigado pela presença. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia MDB Partido Novo por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Bloco PSL-PL. Gentimento, o deputado Bruno Souza concede o horário para o nosso deputado Gessé Lopes. Vossa excelência terá 15 minutos. Deputado Gessé. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Eu fico me perguntando se realmente o governo o governador Moisés ele está preocupado com a economia. Será que de onde ele pensa que vem o dinheiro a qual ele tem distribuído aí para se salvar do processo de impeachment e para fazer as suas entregas de governo? Na verdade, uma devolução já que se trata do dinheiro do pagador de impostos. Mas esse dinheiro ele não cai do céu. Esse dinheiro vem dos empresários, vem dos empregadores, vem do empregado através dos seus impostos. E nós estamos vivendo um momento de pandemia onde muitas empresas, empresários principalmente e em decorrência disso também os empregados estão sendo prejudicados por conta principalmente das restrições. E seria um ano de ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido. Mas infelizmente esse governo nada fez nesse sentido. Fez as restrições mas não deu contrapartida. Fez as restrições mas a conta de luz e a conta de água estavam lá para ela pagar. Estão lá também os impostos para eles pagarem integralmente. Nada fez para aliviar para as pessoas que empregam principalmente. Nada fez. E mandou aqui para a Assembleia Legislativa um prefis que o último foi em 2017 presidente. E naquela oportunidade que não tinha pandemia as oportunidades de pagar as dívidas porque o prefis é é um refinanciamento um reparcelamento apenas das dívidas dos juros dos impostos não pagos. Então isso é o prefis a oportunidade do governo do empreendedor tem de de reparcelar de quitar apenas os juros apenas os juros dos impostos não pagos. E naquela oportunidade em 2017 tivemos aqui na pior das situações de parcelamento no mínimo 50% da da isenção da isenção da dívida e na melhor das hipóteses 90% e não tínhamos pandemia. Aí o governador do estado manda para nós um refis que é pior é pior é pior do que de 2017 que não tinha pandemia agora nós em pandemia ele manda para cá um prefis numa situação pior do que naquela época neste ano onde as pessoas mais precisam de oportunidades e de meios para se restabelecer e fez aqui a sua porcentagem de 25% 50 e 75 e na melhor das oportunidades 90% eu fiz uma emenda nesse projeto nessa porcaria de prefis aqui para que fique pelo menos o mesmo 50% de 2017 65 85 e que seja melhor do que de 2017 e não 90% 95 pois estamos numa situação de pandemia e ele precisa dar essa mostra de sensibilidade para quem empreende para quem emprega para quem paga impostos em Santa Catarina porque se eles quebrarem menos impostos se eles quebrarem menos emprego então apenas para parcelamentos de uma de um juros da dívida firme é pífio mas vai ajudar e o governador faz essa proposta pior do que da de 2017 por isso fiz a emenda que infelizmente foi rejeitada foi rejeitada a minha emenda por isso já tem as assinaturas requerendo trazer aqui para o plenário para que se possa ser debatido novamente porque é o mínimo que nós podemos fazer para os empresários que estão passando necessidade lá na rua é melhorar essa proposta de porcentagem do pagamento que estão dos juros das dívidas mas aí eu vejo que o governador do estado realmente não está preocupado com isso porque ao mesmo tempo que ele manda para cá um prefis ridículo ele também manda para casa uma proposta para aumentar para mais 30 cargos de procurador no estado e também para adequar salários de alguns desses setores da procuradoria o que impacta num valor de quase 15 milhões ao ano para os cofres públicos não estou dizendo aqui que procuradoria não é importante mas nós temos aqui um reajuste salarial de vários setores que já estão aí há oito anos esperando um mínimo de atenção professores policiais e ele vai aumentar novamente os de procuradores como já fez isso em 2020 em 2019 onde até no final acabou acarretando aí um processo de impeachment então fica aqui a minha indignação para saber se realmente o governador do estado está preocupado com quem gera riqueza com quem gera emprego e quem gera os impostos impostos esses que faz ele estar fazendo politicagem por aí fazendo as entregas dele que na verdade como já falei está devolvendo para o cidadão mas esse dinheiro vem de algum lugar e não é do céu e não é da terra vem do empreendedor que gera emprego e que gera impostos e que precisa nesse momento mais do que nunca o mínimo todo o apoio que ele possa ter e o governador do estado ainda nada fez nenhuma contrapartida nada todos os impostos de forma integral todas as contas de água luz todas nada fez não deu nada para quem ficou em casa quem perdeu seu emprego quem está até hoje em restrição e com dificuldades por isso no mínimo que a gente pode fazer aqui nessa assembleia legislativa é aprovar a minha emenda e melhorar os percentuais de propostas para pagamento só dos juros das dívidas obrigado presidente concede uma parte deputado Gessé pois não deputado Fabiano da Luz essa questão do prefis ela chama atenção claro que agora nós estamos num momento de pandemia e é um pouco diferente mas em tese os oito anos que eu fui prefeito eu não fiz nenhum refis porque normalmente o refis beneficia agora é prefis aqui no estado normalmente ele beneficia o mal pagador lembro muito bem que o pequeno empresário ele sempre lutou se dedicou e pagou o seu imposto em dia mas o grande empresário o que é que ele fazia ele não pagava o imposto ele colocava esse dinheiro no banco para render juros porque aí lá na frente vinha o refis ou o prefis onde ele abate os juros e multas e aí ele pagava o valor da sua dívida e o juro na verdade era o lucro que ele tinha então todo ano os grandes empresários faziam o mesmo sistema não pagavam os seus impostos para esperar a negociação porque aí eles abatiam juros e multas e o dinheiro que eles deveriam pagar o imposto eles aplicavam e depois eles retiam esse juro e era o lucro da empresa então tem muito empresário que lucra com o prefis e com o refis enquanto o pequeno empresário se arrebenta para pagar em dia o seu imposto então eu sei que agora é uma situação diferente que a gente vive em função da pandemia é claro teve muita gente que teve dificuldades nos seus negócios mas fora a pandemia o refis beneficia os maus pagadores obrigado deputado mas já vou passar a parte só eu entendo que realmente possa acontecer essa situação mas é sempre os bons pagam pelos maus e nós estamos numa situação diferente numa situação de pandemia onde não é mais só questão de ser mal pagador não é questão de pessoas que podem estar falindo fechando suas empresas e desempregando pessoas então é um pouco de sensibilidade nesse momento e pode ir passo a parte para o deputado eu quero colocar também uma outra perspectiva nisso tudo nós vivemos no Brasil que é o país que tem a maior carga tributária da América Latina na verdade só ficamos atrás de Cuba mas bom é Cuba agora nós temos a maior carga tributária da América Latina da América na verdade uma das maiores do mundo aqui o Estado pesa como em nenhum outro lugar aqui o cidadão nasce para servir ao Estado e não o Estado ele é criado e gerido para servir ao cidadão outro dia mesmo aqui nós vimos uma clássica exposição disso uma admissão de que o cidadão existe para servir o Estado pelas bocas do secretário de Fazenda disse ele que não precisamos nos preocupar com as contas públicas porque afinal a economia vai voltar a crescer aí eu olhei para ele e disse mas secretário o propósito do crescimento econômico não é a prosperidade do Estado é a prosperidade do indivíduo e ele ficou realmente sem entender muito bem porque é isso que acontece o setor público quem está lá no lado do setor público trabalha do lado de lá e não do lado do setor produtivo acha que o leite vem da geladeira não sabe o quanto é difícil produzir acordar cedo invasar o leite vender e distribuir e aí a função de quem está lá é só arrecadar arrecadar nunca cortar gastos só arrecadar você equilibra o Estado cobrando mais impostos como esse ano esse ano a previsão é que a nossa carga tributária a nossa arrecadação cresça quase 11% em um ano de crise nós vamos crescer nós vamos crescer a arrecadação em quase 11% ou seja o pagador de impostos o pequeno e o grande empresário tanto faz os dois são pagadores de impostos e são legítimos terão que pagar mais impostos esse ano em um ano de crise por quê? porque o setor público só sabe equilibrar as contas cobrando mais o cidadão assaltando mais o cidadão roubando mais o cidadão porque imposto é roubo imposto é uma forma de você confiscar patrimônio alheio trabalho alheio portanto eu não vejo nenhum problema quando nós falamos em prefis que é um alívio para esse brasileiro que é um herói se nós temos heróis aqui no Brasil são os empreendedores e senhores o Brasil não será salvo pelos caridosos se nós formos salvos nesse país será pelos empreendedores pelos inovadores aqueles que arriscam a sua pele o seu patrimônio para tentar empreender num dos cenários mais hostis do planeta o nosso empreendedor não sabe mas provavelmente ele é o melhor empreendedor do mundo porque quem empreende no Brasil com os nossos marcos regulatórios empreende no meio a guerra eu tenho certeza que se pegar um empreendedor catarinense e botar ele no meio da Síria ele vai conseguir prosperar o seu negócio porque ele prospera aqui ele prospera aqui onde ele é malquisto mal visto onde ele é cobrado extorquido onde obrigações tributárias acessórias matam ele dia a dia dizem para ele não empreenda não empreenda não faça ele consegue fazer aqui quanto mais em outro lugar então esse empreendedor é um verdadeiro herói que aliás é até eu sempre digo empreender no Brasil é um ato de ousadia e fé ontem eu estava num evento para jovens empreendedores e eu precisava falar para eles uma fala motivacional e realmente a única coisa que eu consegui falar para eles de motivacional para empreender nesse cenário é precisamos de vocês vocês podem salvar o Brasil porque a salvação do Brasil vai vir através deles o setor político não pode fazer o bem o máximo que nós podemos fazer aqui e é o que pouca gente entende é evitar o mal agora fazer o bem nós não conseguimos nós conseguimos evitar o mal fazer o bem não quem pode de fato salvar o Brasil são eles e aí a gente está falando sobre prefis poxa gente a gente devia estar falando dia a dia em como reduzir a carga tributária para esse pessoal como cobrar cada vez menos como gastar mais no estado para que a gente tenha que cobrar menos lá como cortar gastos aqui como equilibrar as contas sem ter que sufocar mais o setor privado o setor produtivo que sustenta tudo mas aqui no Brasil a gente inverteu as coisas a gente botou o carro na frente dos bois e acha que o negócio vai dar certo aí é difícil então o mínimo que a gente pode fazer é realmente deputado Gessé apoia a sua proposta lamento que não tenha sido aprovado a gente tem que discutir esse tipo de proposta nós temos que reduzir carga tributária mas infelizmente aliás quero finalizar com um grande alerta para os senhores alguém gosta de pagar imposto aqui você que está me assistindo em casa você gosta mas você vai pagar mais imposto você vai pagar mais imposto porque essa casa não fez a reforma da previdência porque nós não tratamos a nossa maior conta no estado 30% do nosso orçamento vai para a previdência e nós não lidamos com ela 52% de todo o valor enviado pelo governo federal para a covid foi para a previdência e a gente não lida com esse problema e o governo de Santa Gadarina não envia a proposta para cá se fosse responsável eu enviaria hoje antes do final de dia a proposta para cá mas não faz não é responsável e o setor produtivo paga a conta mais uma vez e sofre empreender no Brasil é ser ousado mais um minuto presidente mais um minuto deputado e também não faz também não faz sentido a observação do deputado do PT Fabiano quando diz que que no final o empresário vai lucrar na verdade ele só deixou de ser roubado pelo estado uma vez que o prefiro só prevê os juros da dívida ele não está prevendo não está dizendo que vai parar de pagar imposto se então naquele primeiro momento ele não pagou o seu imposto isso gerou uma dívida gerou um juros então é esses juros que está sendo negociado então se esses juros que não é o imposto é o juros da dívida ele conseguir deixar de pagar 10% 15%, 20%, 30% isso não é um lucro ele só está deixando de perder e não tem nenhuma justificativa que faça ele deixar de pagar por querer para depois ter que pagar juros disso com certeza na maioria das vezes foi porque não conseguiu dar conta simples assim na maioria das vezes não tem o porquê não tem nenhuma estratégia lógica deixar de pagar para ter juros depois ter que pagar juros então nós temos que sim dar uma melhor uma melhor 30 segundos para concluir deputado então nós precisamos sim dar uma melhor oportunidade para os empreendedores poderem no mínimo diminuir o seu a sua dívida só com os juros estamos falando dos impostos estamos falando só dos juros obrigado presidente presidente pela ordem obrigado obrigado deputado palavra deputado sergento lima não é é só para ir na mesma esteira que o deputado Jessel Lopes deputado Bruno da qual conta com o meu apoio com esse projeto aí para deixar de forma bem clara nós não estamos colocando dinheiro no bolso de alguém nós estamos evitando que alguém coloque a mão no bolso dessa pessoa e tire o dinheiro de forma bem clara é isso mesmo não está sendo colocado nada lá a gente está simplesmente costurando o bolso para que não seja retirado lá de dentro para quem paga impostos ter uma uma pequena ideia do que é feito com o seu dinheiro contribuinte do que é feito com o dinheiro que você trabalha que você sangra que você se esforça você abre mão de sua própria vida para poder é pessoal para poder fazer esse dinheiro gerar nessa sexta-feira agora vai estar sendo votado lá no STF deputado Bruno deputado Gessé as aposentadorias dos governadores do estado de Santa Catarina que um governador aposentado ganha o dobro de um governador que está na ativa o salário de um governador de 14 mil reais e quando ele se aposenta ele passa a ganhar 30 ele passava a ganhar 30 obviamente em 2017 para cá isso mudou mas nós ainda temos cinco governadores deputado eu passarei o horário agora do PSL e PL por 15 minutos deputado só para concluir mesmo o pensamento depois alguém pode ficar à vontade a viúva recebe mil reais a mais do que o governador da ativa a viúva do pensionista é isso que é paga com o teu salário isso dá 3,6 milhões por ano para o estado de Santa Catarina dinheiro que eu você que todo mundo que está assistindo que nos assiste agora ali que está olhando para a gente ajuda a pagar para você que se aposentou pelo INSS e recebe lá seus 2.500 reais por mês você também ajuda a pagar isso então são essas vergonhas que deixam a máquina cada vez mais pesada e que quem tem que empurrar é aquela pessoa que ainda não encontra guarita dentro dessa casa de ser defendida como está sendo defendido esse projeto na hora de você ter um acalento um alívio diante de uma situação tão difícil que foi o Covid-19 uns para a saúde outros para a economia obviamente mas o estado não deixou de funcionar e essas pessoas é que não deixaram o estado de Santa Catarina passar então conte com meu total apoio deputado Gessé estaremos sempre lado a lábio ombriando nessas coisas deputado Bruno nessas questões e como bem disse se existisse uma real preocupação do governo do estado com toda essa situação bem disse o deputado Bruno hoje antes do final do expediente estaria aqui sendo entregue nessa casa que é a reforma da Previdência do Estado muito obrigado alguém fará o uso do restante do tempo deputado Maurício se não tiver eu quero usar também olha aí deputado Márcio deputado Maurício está concedido para a vossa excelência deputado Márcio obrigado deputado Berlanda cumprimentá-lo deputado está presidindo a mesa os nobres colegas obrigado ao bloco por conceder o horário se algum colega quiser também utilizá-lo favor pedir uma parte que aí eu concluo minha linha de raciocínio senhor presidente o que me faz vir hoje também na mesma linha de raciocínio deputado Gessé assim lhe cumprimento deputado sobre a questão do parcelamento do da de quem está devendo para o Estado o que aconteceu nós tivemos um projeto projeto muito bom aprovado em dezembro no qual beneficiaria inúmeros empresários e que aprovado o governador de Estado vetou ele teve essa infelicidade de vetar de virar as costas para o empresário mas não é o empresário que o deputado Fabiano da Luz colocou que é o grande empresário que deixa de pagar aplica em outro é um pouco sugêneres por quê? porque a pessoa vai deixar de pagar o imposto vai ter multa vai ter juros depois ele é ajuizado e aí tem mais 10% do advogado do Estado então é um pouco uma roleta russa você deixar de pagar imposto quem deixa de pagar imposto não é porque na sua grande na sua maioria não é porque ele é um mau empresário mas porque ele não teve condições de pagar isso nós temos que deixar bem claro que quem sustenta a máquina pública é o empresário é o empreendedor ele que sustenta ele que neste feriado de quinta-feira passada estava trabalhando ele na sexta-feira estava trabalhando não teve ponto facultativo no sábado ele estava trabalhando então nós temos que respeitar o empresário quando vem um parcelamento chamado prefis e muito bem colocado pelo deputado Jessé Lopes que lá em 2017 era bem melhor que este a gente pega fica assustado quando a gente vai ler o substitutivo global lá quando o tanjo ICMS ele diz o seguinte você só pode parcelar empresário que tu está ainda sofrendo com toda essa crise que você já vinha acarretando prejuízos gigantescos você só pode parcelar o que você está devendo de março a dezembro de 2020 quando eu leio algo desse gênero eu fico realmente abismado eu fico mesmo chocado com uma atitude dessas de permitir que o empresário só possa parcelar de março a dezembro o que significa isso senhor presidente nobres colegas você que está me assistindo nos canais respectivos é para inglês ver inglês ver o que era para inglês ver aí eu pego uma informação do deputado Bruno Souza lá no seu Instagram que ele colocou que inglês ver era quando os navios os navios ingleses eram atacados aí a coroa portuguesa dizia não deixa que eu vou proteger os navios aí pegava um documento assinava colocava na gaveta é para inglês ver porque não ia ter ação nenhuma em relação àquilo então eu apresentei uma emenda está com o deputado Marcos Vieira para análise conversei com muitos empresários aqui da região serrana o pessoal realmente precisa que essa casa seja de fato a caixa de ressonância da sociedade ela precisa que seja a caixa de ressonância porque quando o empresário precisa parcelar não só de março a dezembro mas todos os débitos porque o imposto ele vai pagar o que nós estamos reduzindo apenas é o que? é o juro e a multa que é uma fortuna que é uma fortuna quando ele deixa de pagar ele vai lá parcelar na fazenda ele paga mais 10% de sucumbência para o advogado do estado quando ele vai e é ajuizado nas execuções fiscais ele paga mais 10% quando ele para de pagar aí ele vai fazer um novo parcelamento aí ele tem que pagar mais então ele toda hora está sendo explorado aniquilado então nós precisamos sim dar esse respaldo esse respaldo e aí o que me assusta e aí eu faço também eco e ressonância que o deputado Gessé colocou que vem um projeto de lei dos procuradores do estado que ocasionaram todo aquele transtorno com o estado de Santa Catarina no qual o governador quase foi caçado quase foi caçado e no qual agora apresentou um projeto para 30 procuradores que antes o salário era de 33 mil reais foi para 39 mil fora gratificações e pediram ainda mais 24 cargos comissionados de quase 6 mil cada um então são 30 procuradores ganhando 39 mil reais mais 24 cargos comissionados ganhando 6 mil reais com impacto financeiro de quase 15 milhões de reais no ano enquanto o empresário que paga toda essa fortuna porque ele não tem final de semana ele não tem ponto facultativo ele tem que trabalhar porque senão ele não consegue levar o pão para casa ele não consegue pagar o fornecedor para pagar os colaboradores e ele vai deixar de pagar o fornecedor para não conseguir vender ou vai pagar o Estado não ele vai pagar o fornecedor então nós precisamos nesse momento sim eu espero com toda a humildade com todo o respeito e que o deputado Marcos Vieira com a sua inteligência com a sua expertise ele possa contribuir e acatar a emenda que eu apresentei para que todos os débitos que os empresários estão devendo sejam incluídos nesse parcelamento não só de março a dezembro uma parte por gentileza deputado oi concedes uma parte consigo só um pouquinho não é para o grande apenas é para o pequeno é para o pequeno que não conseguiu mais pagar porque o grande tem financiamento tem um monte de coisa boa que ele consegue agora o pequeno está aniquilado deputado Berlanda por favor eu também eu também queria contribuir deputado Marcos deputado Lima deputado Gessé como empresário não poderia deixar de pedir uma parte do tempo inclusive do nosso partido para dizer que realmente o varejo a indústria em nome da FCDL em nome da FEComércio a indústria e o varejo principalmente o pequeno varejo precisa muito de ser refício mas muito eu sei que tem grandes empresas que pagaram o ICMS em dia mas tem muita empresa que não conseguiu pagar o ICMS no dia 10 que é o dia do vencimento portanto me junto a vocês aí peço ao nosso secretário da fazenda ao nosso governador que olhe para pequena empresa de Santa Catarina seria isso deputado Marcos obrigado deputado Nilson Berlanda é muito importante o senhor conhece de perto e vive isso diariamente eu conversei com o deputado com o deputado secretário Paulo Eli e solicitei o apoio dele porque é injusto você dar para o empresário a hora que ele mais precisa um lapso temporal de março a dezembro de 2020 o que ele me disse esse parcelamento é da da covid só que não vai vir outro parcelamento aquele parcelamento que nós aprovamos que foi consensuado com os líderes em dezembro e foi capitaneado pelo deputado Vampiro hoje secretário de educação ele foi vetado aquele aquele é um bom refis ou prefis como o governo do estado trabalha então eu vejo que nós precisamos sim esse acatamento o deputado Marcos Vieira por favor analise com carinho essa emenda que eu fiz eu peço que se assim todos quiserem que assinem essa emenda junto comigo eu não quero ser o autor só eu dentro da emenda mas que todo mundo possa assinar comigo mas como a emenda substitutivo global passou pela CCJ e eu de forma muito rápida tinha de fazer a emenda porque já estava na pauta da comissão de finanças então a gente precisa trabalhar com essas questões sabe então é muito importante para o empresário o empresário precisa da mão do estado nesse momento o estado ele não pode ser o ogós ele não pode ser o grande vilão disso ele tem que contribuir porque o estado ele surge como uma força que venha ajudar os seus as suas as suas partes para transformar nesse todo através desse contrato social então nós precisamos sim ajudar os empresários então essa é a minha fala fico muito obrigado pelo tempo do bloco e que a gente possa aprovar um parcelamento justo honesto e aí deputado Jessé Lopes que a gente possa melhorar ainda mais neste momento de grande instabilidade crise e crise porque vai ser eu acredito que um período inflacionário gigantesco porque tudo aumentou tu vai no mercado que era 10 reais hoje é 15 o pessoal da construção civil está apavorado todo mundo está boquiaberto com o que aconteceu nas altas e isso só mostra a neocolônia que o Brasil se tornou vende nesse momento milhares de toneladas de minério de ferro para a China e volta em vigas e aí a gente está pagando o valor de forma exorbitante e fora do comum muito obrigado obrigado deputados bloco PDT PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos bloco PP PSB por 7 minutos bloco PSD PSC por 6 minutos por 9 minutos partido dos trabalhadores 6 minutos deputado Fabiano da Luz V. Exª terá 6 minutos deputado Boa tarde Sr. Presidente Berlanda todos os deputados e deputadas não fique me olhando com esse olhar que parece que é uma bala de 44 de cada grão do olho rapaz olha um pouco para o lado não sorrisam muito obrigado mas nós lançamos na semana passada a frente parlamentar de apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU aqui na Assembleia Legislativa a frente parlamentar vai possibilitar debater algumas das questões prioritárias do nosso mandato como o enfrentamento a fome a pobreza e também ao desemprego é extremamente importante priorizar essas questões humanitárias nesse momento em que famílias estão em situação de vulnerabilidade passando por uma situação das mais drásticas e urgentes na pandemia com a frente parlamentar vamos cooperar para alcançar os 17 objetivos os quais foram adotados em 2015 em reunião entre chefes de estado e governadores na ONU o parlamento tem um papel importante no debate dos objetivos pois poderemos propor projetos conversas criação de leis que assegurem o desenvolvimento sustentável e humano e eu quero aqui agradecer as entidades que sugeriram a criação da frente parlamentar como a federação das associações empresariais de Santa Catarina a FASISC a federação catarinense de municípios africana através da escola de gestão pública a IGEM e também do movimento nacional das ODS Santa Catarina além é claro dos deputados que integram essa frente os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável por todos os países do mundo até 2030 são acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares acabar com a fome alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição além de promover a agricultura sustentável assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades assegurar a educação inclusiva equitativa e de qualidade promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos alcançar alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos assegurar o acesso confiável sustentável moderno e a preço acessível a energia para todos promover o crescimento econômico sustentado inclusivo e sustentável emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos construir infraestruturas resilientes promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação reduzir a desigualdade dentro do estado de Santa Catarina tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos seguros resilientes e sustentáveis assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos conservação e uso sustentável do oceano dos mares dos recursos marinhos lagos rios e para o desenvolvimento sustentável promover recuperar o uso sustentável dos ecossistemas terrestres gerir de forma sustentável as florestas combater a desertificação deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis e também fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável esses são os objetivos que a ONU a organização das nações unidas juntamente com países com governadores com estados com municípios e organizações e entidades estão criando para nesse momento ajudar a combater a fome e eu estava aqui ouvindo e participei do debate do prefis que eu acho interessante que a classe empresarial e a de direito dela deputado Berlanda discutir os seus propósitos as suas isenções as renegociações de dívida nesse momento de pandemia mas eu vejo que muitas vezes dizem sonhos de ICMS Sargento Lima o estado chega a 14 bilhões de reais mas para discutir a fome para discutir a pobreza nesse momento de pandemia para discutir a situação daquelas pessoas que não tem mais de onde tirar para viver de pais que choram porque veem seus filhos passando fome e não conseguem colocar alimento na mesa a nossa dificuldade é construir e aprovar um pequeno auxílio muitas vezes aquilo que o próprio secretário Claudinei anunciou agora há pouco de um projeto de lei para beneficiar 67 mil famílias de baixa renda com um auxílio de 900 reais divididos em 300 reais três parcelas de 300 reais e eu vejo que isso tem dificuldade de ser aprovado agora 14 bilhões de isenções de ICMS para beneficiar grandes empresários sobra gente aqui para discursar bater na mesa defender bater palma tirar foto rir à vontade enquanto nós estamos aqui discutindo a fome do mundo obrigado presidente obrigado deputado Fabinho da Luz bloco PSD PSC deputado Kennedy Nunes vossa excelência terá nove minutos deputado senhor presidente senhores deputados deputado Lima eu queria fazer o uso da palavra hoje para tratar de um assunto que o Brasil todo está vendo a CPI do Senado eu digo para vocês que quando eu assisto deputado Lima a CPI do Senado eu tenho dois desejos o primeiro de parar de assistir de tanta palhaçada que tem lá e o segundo que vontade de estar lá para enfrentar o tal do Renan Calheiros quando se faz perguntas e eu e o senhor deputado Lima deputado Fabiano também participamos da CPI dos respiradores aqui a gente sempre queria fazer as perguntas mas a gente respeitava as pessoas quando falavam tínhamos as nossas opiniões mas não nunca colocamos palavra na boca dos que vieram testemunhar falar e o que nós vemos hoje ali na CPI é que existe um circo marcado montado e que a CPI deputado Silvio que deveria de verificar o que os prefeitos e governadores fizeram com o dinheiro que o governo federal mandou eles discutem tudo menos isso menos isso até agora eu estava até esperando a bancada feminina desta casa se manifestar em defesa do que fizeram com a médica que foi lá e que o presidente Aziz que todo mundo lembra que a mulher dele a foto da mulher dele é algemada o Aziz que na época da CPI da pedofilia foi um dos envolvidos o Aziz chegou a milindrar o tom de voz que a médica falava ele não aceitava o tom de voz que a médica falava eu esperei que as deputadas entrarem com defesa mas não fizeram nada até porque parece que quando não é alguém da esquerda que faz a defesa ou que sofre ninguém fala nada é assim eu estava pensando ali no que que pode dar tem uma questão que falam que CPI sabe quando começa mas não sabe aonde termina a nossa aqui começou bem terminou melhor ainda o problema foi que depois fizeram os acertos aí que mudaram a posição mas isso é coisa da política mesmo eu não sou desses mas é coisa que infelizmente a gente tem que entender que na política ela é assim já dizia um famoso que a política é como as nuvens cada vez que você olha elas tem uma forma mas eu prefiro não ser nuvem nem nuvem passageira eu prefiro ser aqueles que sabem muito bem minha posição ou me amem ou me odeiam mas sabem bem a minha posição mas gostaria que deixaram meu repúdio ao que aqueles santos que não tem absolutamente nada de santos senadores fizeram com a médica que foi lá e foi xingada pelo tom de voz que ela teve mas eu queria trazer um outro assunto Karina está aí olha só o que saiu na imprensa coloca lá olha faz tempo que o contorno viário de Seara no oeste do estado está pronto mas a falta de uma ponte impede que a obra seja entregue o contorno viário começou a ser construído pelo estado em 2014 um investimento de quase 40 milhões de reais são cerca de 10 quilômetros de estrada do trevo de acesso a Chavantina na SC 283 a SC 155 em Itá o asfalto as terceiras faixas e a sinalização já estão prontos e em bom estado a obra só não foi entregue porque falta uma ponte para ligar o trecho a SC 155 que vai para Itá não tem nem nexo fazer uma obra e não fazer a ponte é um gargalo muito importante para a região o projeto foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros da gestão municipal da época e entregue ao DINFRA só faltou a ponte já fazem acho que é mais de dois anos que está pronto o contorno e não tem a ponte esqueceram da ponte eu não sei se eles pensavam que o caminhão ia passar por cima do rio sem a ponte que não não saiu no projeto apesar de placas alertando para as obras no fim do mês passado um caminhão tombou próximo ao local a suspeita de que o motorista não sabia que a ponte está inacabada era para a obra ter sido entregue em fevereiro deste ano mas segundo DINFRA a empresa responsável encerrou as atividades agora a secretaria de infraestrutura do estado está lançando um novo processo de licitação enquanto a obra não fica pronta os motoristas precisam trafegar pela parte urbana da SC283 por aqui o fluxo é intenso o trecho é íngreme e cheio de curvas cenário que favorece acidentes caminhão pesado ali judia bastante tem que descer bem devagarzinho daí chega o pessoal que não conhece sempre dá os problemas lá embaixo o que dizer o que dizer disso o que dizer disso 40 milhões e fazem a estrada esquece da ponte a obra a obra agora não está entregue deveria de ser entregue agora porque esqueceram do projeto e da ponte me lembro de uma piada que tem a história do inferno brasileiro e o alemão diz que o cara morria e escolhia qual era o inferno que queria o brasileiro morreu foi lá e perguntaram para ele assim qual é o inferno que tu escolhes qual é a diferença no inferno brasileiro você come dez potes de cacaca por dia e no alemão no alemão é só um aí ele falou não então eu vou para o alemão mas depois tu escolher não pode mais mudar tá bom ele escolheu o alemão estava indo para o inferno alemão passou pelo inferno brasileiro todos batendo latinha tocando tocando sambinha perguntaram para ele assim tu vai para onde eu vou para o inferno alemão por que mas tu não é brasileiro rapaz aí vocês comem dez potes de titica por dia lá eu vou comer só um aí disseram rapaz aqui é Brasil o dia que tem titica não tem pote o dia que tem pote não tem titica a gente não come nenhum o que dizer disso de uma obra tão importante como um contorno naquela região que escoa toda a produção não ser entregue porque deputado Fabiano esqueceram de fazer a ponte e agora a empresa que tomou e que fez fechou agora pensa quanto tempo vamos ter para ter essa ponte parece que o deputado Cobalchini está pronto eu pediria um minuto para ouvir o deputado Cobalchini já foi secretário de infraestrutura talvez ele saiba onde está a ponte eu não queria estragar teu raciocínio que eu achei também muito interessante e a gente fica desapontado sim eu quando fui secretário de infraestrutura tive algumas vezes já dois minutinhos para concluir o assunto aí obrigado a travessia da cidade de Seara é muito complicado e muitos acidentes que acumularam mortes um dia a prefeita de Seara então numa numa reunião fez um um apelo e mostrou um vídeo que eu me emocionei com aquele vídeo e realmente eu fui o porta-voz do município de Seara naquele momento para fazer o contorno consegui enfim convencer já estava de saída da secretaria mas convenci o governador de então Raimundo Colombo que era importante aquela obra sim tinha ponte agora estou vendo que não tem ponte eu estou vendo que não tem esqueceram da ponte e eu considero fundamental aquele contorno mas obviamente que não se imagina sem a ponte estou vendo agora faz algum tempo que eu não passo por lá estou vendo agora que não tem a ponte o que é uma omissão imperdoável eu diria não sei nem o que dizer mas aquele sonho que eu imaginei que estava ajudando a concretizar se concretiza quando não há ponte não não há obra a ponte que integra que interliga duas duas partes então realmente é uma surpresa enorme quando eu vejo uma cena como essa com certeza vai ter algum candidato que vai mandar não só fazer a ponte mas também se faltar o rio deputado Nazareno manda fazer o rio também e segue o barco obrigado senhor presidente obrigado Kennedy sem falar aquela ponte de rio das antas sem as duas cabeceiras né deputado com o boquinha está lá há cinco anos sem as duas cabeceiras sete anos por aí mas finalizando o horário destinado aos partidos políticos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas a sessão a sessão a sessão